O careca ao lado dele, Valdo também, apita o árbitro, começa o jogo, infelizmente, da despedida de Zip. Um abraço aos amigos do desafio da Rede Bandeirantes. Aí a seleção brasileira. Tenta sair jogando lá o campo de defesa, primeira bola colocada pra fora, arremesso pra seleção do resto do mundo. Virando para a Tétari. Quarto foi do Ricardo, da seleção brasileira. Naturalmente tem outro Ricardo, são dois Ricardo, né? Jogada de Silas. Bom lançamento pra Renato, olha o Brasil chegando. Duas pintas na linha de fundo, cruzamento é bom, olha o gol do Brasil, pintando, era pra Zico, o Zico tá ali. Na primeira jogada perigosa, favorável à seleção brasileira. Só faltava o Zico de cara, na marca de um minuto inaugurar o marcador. Acompanha a Júnior. Sai jogando ali atrás, João Pinto, tem o Demol. Grande lance individual de Renato, na primeira descida brasileira. É uma transmissão da Bandeirantes pra você, direto de Udine. Na próxima quarta-feira, 12 horas, direto de Jeddah. Brasil e ao Ali. Silvio Luiz e o Arei Soares. Aliás, o Geret, não é o capitão, o capitão é o João Pinto. Vai voltando o João Pinto. Colocou fora da grande era Gilmar. O Geret atua no PSG de Eichhoven, é um jogador belga que já atuou também no futebol italiano pelo Milan. Olha o Zico colocado ali pela meia-direita, campo de ataque do Brasil. Esse é o colombiano, né? O colombiano Didi Valderrama, que joga no futebol francês. É tido como bullet sul-americano. E ele, inclusive, é um jogador que tem o nome de Didi. O primeiro nome dele é Didi, em homenagem ao nosso Didi. O pai dele era fã do Didi, do futebol brasileiro. E ele colocou o nome de Didi no garoto, em homenagem ao Didi brasileiro. Tocando a bola a Silas, daí pra Zico. O Zico quando pega na bola, toda a torcida da Udnin vibra, né? De novo o Silas. Zico vai pela meia-direita, Renato pela ponta, careca lá no comando. Olha o Silas, Zico. Toma a tabela pra Silas. Tive a impressão de ter roubado. Poderia ter marcado o pênalti, não marcou nada. O árbitro italiano, Luigi Angiolim. Angiolim. Ficou só na impressão. Olha o Renato voltando pra marcar. Seleção do resto do mundo, o Brasil já teve duas vezes chegando lá. Uma com o próprio Zico, outra com o Silas. Olha o cruzamento que pode partir. Gilmar bem colocado. Fora da grande área. Arma-se a seleção brasileira. O Zico carrega. De novo o Zico. Olha o Renato. Não tá impedido. Tocou, defendeu espetacularmente o goleiro. Outra vez o Brasil lá. Quase, quase o Brasil inaugura o marcador com o Renato Flávio Prado. E a bola metida pelo Zico foi realmente sensacional. A defesa do resto do mundo esperou. Não havia realmente muita visão do goleiro Fred Holmes. Saiu e impediu a marcação do primeiro gol brasileiro. O Brasil jogando com muita calma, com muita categoria. Permanece zero para o Brasil, zero para a seleção. Do resto do mundo são quatro minutos desse primeiro tempo. Muitas faixas em homenagem a Zico, hein? Colocadas no estádio de Udni. Gilmar. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, João. Já finalmente para Ricardo. Silas. E é um grito só, hein? Zico, Zico. Zico. Vai o Galo. Tem um Júnior um pouco mais atrás. É o Brasil transando ali pelo campo intermediário defensivo. Silas. Toque curto. Recuperação de Júnior. O Júnior está jogando muito mais como homem de meio de campo. Ricardo. Olha o Renato. Dois no combate. Renato, pé esquerdo. Ricardo. Afasta a zaga. João Pinto bem colocado. O Cídera do Tobuski. Ricardo. Está bem no jogo, Renato. Está bem no jogo, ponteiro Renato, da seleção brasileira. O Renato foi ridicularizado, que ele vai mal no time da Roma, mas ele disse que está mal treinado. O seu posicionamento de campo é que está errado. Prometeu mostrar hoje quem era o verdadeiro Renato. É o jogo! Sobrança de falta para a seleção brasileira, Moser. Está perto da bola, perto da bola também está o Ricardo. Olha o tiro para o gol. Gol! Do Brasil, Dunga! Batendo de forma espetacular, Dunga! De curva, na trave, no barbante, é do Brasil, é do Brasil! Na marca de 5 minutos e 50 segundos, o Brasil zero, seleção do resto do mundo, Flávio Prado. Uma verdadeira paulada de Dunga. O Dunga aqui na Itália é muito respeitado aqui no Brasil. Para muitos ele era um jogador grosso, um jogador durão. Na Itália ele é muito respeitado, já foi respeitado no Pisa, é muito respeitado na Fiorentina. Deu uma cacetada que o goleiro belga nem viu onde passou. Golaço brasileiro que já merecia essa vantagem. A coletora da zaga feita pela equipe brasileira vai ganhando por 1 a 0. Grande seleção brasileira essa, hein? A seleção brasileira joga, Luciano, pela segunda vez contra o resto do mundo. A primeira vez, no dia 6 de novembro de 68, no Maracanã, o Brasil ganhou por 2 a 1. Um gol de Rivelino e um gol de Tostão. O Verac fez o gol do resto do mundo. Está aí o Valdo. Tentativa com o Renato. O Renato vai em cima do lateral esquerdo da seleção do resto do mundo. O Brasil à frente. Um golaço de Dunga. Batendo na veia da bola, né? Vamos ver a seleção do resto do mundo. Gennett por ali. O Valdo voltou lá para marcar. A seleção foi de Moser. Armas de novo com o Júnior. De graça, de graça, de graça. Olha o Brasil, Zico Careca. Grande lance para o centroavante do Nápoles. Bateu, olha o segundo. Na trave, na trave, na trave. Renato, Renato. O Brasil dá um show de bola. Um show de bola. Esse é o futebol brasileiro. Em menos de 10 minutos, o time do Brasil bota na roda a seleção do resto do mundo. Os senhores podem dizer que a seleção do resto do mundo está se entrosando em campo. É verdade. Mas a seleção brasileira também está se entrosando em campo. São jogadores que atuam em lugares diferentes, em equipes diferentes. E a gente nota, Luciano, que não há necessidade de tanto nervosismo e tanta preocupação com relação às eliminatórias. Está aí a seleção brasileira. Com dois ou três jogadores que estejam aqui, na nossa terra, esse time aí leva o Brasil à classificação. Olha o Renato. É uma pena que não dá para contar com o Zico. Também que está um maestro, um verdadeiro maestro. Para Ricardo. Saiu o cruzamento bom. Boa saída do goleiro, Proud Holm. Reveja o lance com o Renato batendo na trave de primeira. Lindo lance, lindo lance. Olha aí, de todos os ângulos. Permanece um para o Brasil. Gol de Dunga. Zero para a seleção do resto do mundo. E o time do Brasil quer mais, hein? Zico. Vai passando ali, Júnior. Mas todo mundo se conhece. Olha só. Que beleza. Que toque de bola. Que tabela. Chegou na boca do gol. Sai o goleiro. Chegava careca. Há muito tempo, há muito tempo, não se vê o Brasil jogando assim. Há muito tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. Bom, meu time aí do resto do mundo. O Brasil volta todo, se fecha bem ali. Dunga, Silas. Jogador Valdo. Está realizando um belíssimo trabalho. Note-se que você conhece o jogador brasileiro só pela imagem. Porque é outro estilo, é outra maneira. A passagem pelo futebol da Europa dá outra visão. Reparem como os jogadores brasileiros recuam e marcam. Até jogadores como o Silas, por exemplo, que não tinha essa característica no Brasil. O Brasil fecha e marca. E sai também em bloco. Lá vai o Renato. Lá vai o Renato. Já fez dois grandes lances. Está marcado ali pelo Guedes. É uma transmissão da Bandeirantes para você mostrando o Brasil 1. Seleção do resto do mundo zero. Na próxima quarta-feira você vai ver o Brasil em Al-Ali. Direto de Jedá com Silvio Luiz Joarim Soares. Aí está a Hidvan. Hidvan é jogador turco. Como deu pra cima, o Taí joga no time do Fenerbah. Portanto, dois jogadores turcos na festa do Zico. O outro está no banco, que é o Colac. Grande curiosidade, é o chuteiro de ouro da Europa que vai aparecer no segundo tempo. Olha o Zico. Boa abertura do Galo. Ricardo. Tentativa com Silas. Está pra Renato. Vai num toque só o time do Brasil. Aparece Get It. 10 minutos 45 segundos desse primeiro tempo. Direto pra você de Udine. 1 a 0 Brasil. Gol de Dunga. Olha o Careca ali. Careca, Renato, Silas, Zico, Valdo, Dunga. São os jogadores que vão aparecendo bem na partida. E o Júnior também, né? Com toda a sua experiência. Daí Dunga. Autor do primeiro gol brasileiro cobrando falta. Lançamento é bom. Ganhou na corrida. Olha o Careca pintou o segundo. É do Brasil. É do Brasil. Ah, Careca! Olha o Renato. Quase, quase é o Brasil. Marcou o segundo. Tá bom, Careca. Tá bom, Careca. E o Careca ia quebrar o encanto. Há mais de um mês que ele não faz um gol, embora atuando bem, não consegue fazer gol, teve uma grande oportunidade. A saída do goleiro foi muito boa, mas o Careca vacilou. Poderia ter batido antes até que tocou mal. É um jogo que vai enchendo as medidas do torcedor brasileiro. Que deseja ver esse time jogando, hein? Olha o Zico por ali. Lateralmente lá com o Júnior. Valdo e Júnior arremesso lateral para a seleção do Brasil. Banta e ir antes o canal do esporte. Voyage, um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. Se quiser do lado de cá, tem o Ricardo. Saiu o Ricardo. Renato fica pela ponta. Esse é Silas. Ainda Silas. Renato pediu. Pode até bater para o gol. Virou bem Zico. Dunga. Dois da marcação de Dunga. Júnior. Toca de primeira. Toca de primeira. Boa antecipação de João Pina. O time do Brasil vai tocando de primeira, vai ganhando por 1 a 0 da seleção do resto do mundo. Que é mal. Na realidade, o Gilmar até agora só assiste o jogo, né? Zico. Valdo. Primeiro lateral esquerdo, o Júnior da seleção brasileira. Lateralmente para Ricardo, na marca de 13 minutos desse primeiro tempo, 1 para o Brasil. Gol de Dunga, 0 para a seleção do resto do mundo. Renato. Ele e Silas. Bela tabela, bela evolução. Foi falta na base da tabela, marcou o árbitro Anholin. Não é escanteio, não. É falta na entrada da grandeira pela meia direita, derrubar o Silas. E o Jared, que tá jogando de lateral esquerdo, tá morto. Tá tomando tanto totó do Renato. Não viu a bola até agora, coitado. Não ganhou uma. Ajeitando a bola, o Júnior. O Dunga tava ali. Esse é o Pludrom. Já tomou um de falta, hein? 1 para o Brasil, 0 para a seleção do resto do mundo, numa grande distribuição do futebol brasileiro pra você. Lançamento do Júnior na esquerda, muito alto. Foi um músico. Valeu pela boa vontade, jogada ensaiada no segundo pau, né? Tem prisa de que ensaiada em campo, né? Tem isso também, né? Bandeirantes, o canal do esporte. A partida está quente. Puxa uma escol gelada. E toma escol. Lembrando que o técnico Sebastião Lazzarone deve estar vendo um outro jogo, né? Quer dizer, quando ele escalou esse time, ele deve pensar, meu Deus do céu, como fica fácil, né? A gente fala do técnico, fala do técnico, mas o valor humano dos jogadores é um negócio muito sério. Olha o Zico, de primeira. Bandeira já tava a cabo aqui, a posição é irregular, Dom Renato. Eu acho que deve existir renovação, mas sempre tem que ter um grande líder. Eu acho que o jogador Zico é um jogador que é um grande líder. Tá em campo se movimentando, você vê, tocando a bola com muita facilidade. Na marca dos 15 minutos desse primeiro tempo, 1 a 0, Brasil. Gol de Dunga. Renato. Silas. Virando para Zico. Vecida no quarto, zagueiro Bolsa da seleção brasileira. Tá aí pra você acompanhar o placar do jogo. 1 a 0. Ricardo. E a Silas tem bola. Marcada ali pelo colombiano. Vanderrama. Dois brasileiros, hein? Inventou um pouquinho a saída do goleiro. Fred Romp. Careca pra variar. E agora, toda defesa aberta. Júnior. É questão de acreditar, o Brasil chega perto do segundo gol. Fechado a careca. Júnior tocou mal. Toda defesa vinha em direção ao círculo central. Esse é o tipo do jogo que pega todo mundo no contrapé. Esse líder, Luciano, já que o Zico tá se decidindo, quem sabe não possa ser o Júnior. O Júnior, como se nota, tá jogando mais pelo meio. Teoricamente, na lateral esquerda, mas na Itália, ele já está lá bastante tempo, ele sempre põe o volante. De repente, pode ser esse o líder, né? Cruzamento pra grande área do Brasil. Dois na bola. Já faz bem o time brasileiro. E agora, Zico, vamos arrumar a casa aí. Valdo, Mau, Valdo. Melhor pra seleção do resto do mundo. Descima na base da velocidade. Sabela feita por Águas. Olha a falha da zaga, Gilmar saiu. Quando fechava a tétere. Vai de novo o Brasil na base da velocidade com Zico. Tentativa pra Renato. Cobrindo ali, João Pinto. É uma transmissão pra você da Bandeirantes. Direto de U, de 1 para o Brasil. 0 pra seleção do resto do mundo. Jogo em alto ritmo. Ritmo veloz, o Brasil bem. Ricardo tava ali pelo lado direito. Zico puxou, prendeu. Tem 3 a marcação de Zico. Tentativa do outro lado. Olha o toque de cabeça pro Galo. Vai virar a chance. Estou na vaga, Renato. Zico dentro da grande era. Renato também quase, quase o segundo gol brasileiro. E o que a gente torce pro Zico marcar um gol é um negócio muito sério. Olha aí o galinho. Ele tentou girar o corpo. Não deu. Renato chegou. Grandes momentos. Você acompanha aqui. Brasil 1 a 0. E a bola pra fora. Flávio Prato. A impressão que deu ali é que o Zico foi seguro pelo zagueiro, hein, Luciano? Tive essa impressão. E, de qualquer maneira, é um jogo de festa, é um jogo de muita emoção. E, portanto, está valendo, sem dúvida alguma, o espetáculo que está sendo dado. Lógico, a marcação não é a mesma de uma partida pra valer. Mas a movimentação brasileira é que é simplesmente setenta. Os jogadores do Brasil fazendo a movimentação, achando o espaço no momento certo, já poderia estar vencendo por uma vantagem até maior do que esse 1 a 0. 1 a 0 veio na cobrança aí de Medo, do Dunga. Mas isso mostra que o Brasil tem diversas opções pra chegar ao seu melhor. Olha a comprasse de falta pra seleção brasileira, vai Júnior. 1 para o Brasil, 0 para a seleção do resto do mundo. E a saída do goleiro, preu de Roma. Olha o zico. Bandeirantes, o canal do esporte. Impacto, videocassete estéreo da Gradiente. Temmol, dali abaixando e acertando a meia. E agora recolha para o goleiro, preu de Roma. A próxima quarta-feira, 12 horas ao vivo pra você, direto de Jeddah, Brasil. É ali. Ricardo, não brinca não, hein? Quando você escolhe? Jogador colombiano, Vanderrama. Vanderrama, 2 contra ele e a falta marcada. Na marca dos 20 minutos desse primeiro tempo, 1 para o Brasil, 0 para a seleção do resto do mundo. Bora da grandeira, Gilmar, 33 anos, goleiro. O toque foi de tareca. Escapou do zico, é. Você vai ter aqui na Vanderantes a melhor cobertura da Copa do Mundo de 1990. A Copa América, as eliminatórias da Copa, tudo aqui com a melhor equipe de esportes. Lateralmente vai descendo o jogador Ricardo. Zico. Olha a armação brasileira, pintou de novo o grande lance. Bateu por cobertura, Zico. Viu adiantado o goleiro Fred Holm, colocou acima da meta do resto do mundo. Duas faixas que são uma tensão. Essa atrás do gol do goleiro do resto do mundo, uma faixa do Flamengo, da torcida do Flamengo. E a outra lá atrás, dá para ver por esse ângulo. Que diz assim, Zico, grande amor, Zico no coração. Que rima, né? Zico, grande amor, Zico nel core. Então, várias homenagens ao Zico, dos brasileiros que estão lá e também da própria torcida da Udinese. Dividiu ali Ricardo, colocando para fora o arremesso lateral. É de quem? Ele dividiu com o Francesco. Olha o sufoco na área do Brasil. 1 a 0 para o Brasil, frente à seleção do resto do mundo. Francesco. Tira e vai embora. Pode tirar e ir embora. Traçamento do Galo para Valdo. Tentativa de tabela, o lateral já chegava, encostava, João Pinto. Recupera-se para a seleção do resto do mundo. Aperta a Valdo. Bola mal colocada, hein? De graça para a seleção brasileira. 1 para o Brasil, gol de Dunga cobrando falta. 0 para a seleção do resto do mundo. Mozer. Ricardo. Silas. Olha a tabela. Careca, Zico, Zico, Renato. Grande lance, bateu, defende o goleiro para o de Roma. Numa grande tabela, Renato, Zico, Zico, Renato. E o Zico está dando um moral danado, danado para o Renato, que vai voltar para o Roma cheio de gás, hein Flávio? Pois é, e revivendo as tabelas do Flamengo, as jogadas do Flamengo, que valeram ao Renato a sua ida para o futebol italiano. Na verdade, o Zico, numa grande jornada, o Zico metendo bolas brilhantes. Falta ele fazer um golzinho, Luciano. Dá uma faltinha ali, mais ou menos, naquela região. Ali, logo na primeira jornada, na primeira temporada que ele teve pela Odinese, 83-84, ele marcou 19 gols, foi o segundo artilheiro do campeonato italiano, perdendo apenas para Platini, mas tendo jogado menos. Por isso, tanto amor por Zico, que fez, em duas temporadas, 30 gols, por uma equipe tão pequena que agora é da segunda divisão. Antecipação brasileira, Mozart, aí para Valdo. Silas. Olha o Ricardo, Mozart. E o Brasil vai com bola no toque, de pé em pé, vai chegando, ganhando a intermediária. Saiu careca, Valdo penetra, Zico. Olha o lançamento na direita, espetacular para o Ricardo. A visão do campo, a visão periférica, qualquer coisa fora do comum, era o Zilas que penetrava. Mas está muito fácil, está tocando muito fácil o time brasileiro, vai já já chegar no seu segundo gol, porque está jogando bonito, está dando espetáculo, a ponto de entusiasmar o povo que está lendo, que não para de gritar Zico e Brasil. A estreia do Zico, Luciano, em seleção brasileira, aconteceu no dia 25 de fevereiro. Olha aí. De novo o Brasil, Ricardo, Renato. Contra dois, levou. O medalhinho em fundo, grande pinta do Renato. Ainda o Ricardo. Foi derrubado, falta contada nas proximidades da grande área. Primeira falta mais dura nessa partida, eu dizia que o Zico estreou na seleção brasileira, no dia 25 de fevereiro de 76, em Montevideo, pela Copa Atlântico, Brasil 2, Uruguai 1. E ele fez um gol. O técnico era Oswaldo Brandão. Olha a cobrança de falta para a seleção brasileira. Vamos ver dali. Tiro de meta para a seleção do resto do mundo, 1 a 0 Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. E ali nós vimos de passagem os três treinadores da seleção do resto do mundo. O Lee de Rome, aquele de cabelo branco, o de bigode, que é o Arthur Jorge, o português. E mais no cantinho estava o Mircea Luchesco, que é o técnico da rumena, do Dinamo de Bucaresti, que foi técnico da seleção rumena e que, curiosamente, inclusive, fala português. Olha o Brasil quase, quase marcando o segundo gol. Quase, quase. Escanteio da seleção para a seleção brasileira. Grande defesa do goleiro, hein? Grande defesa. O Careca realmente vai acabar fazendo o gol nessa partida. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando o direto de Udine. 1 para o Brasil, 0 para a seleção do resto do mundo. 26 minutos e 4 segundos. Dunga. Arma-se outra vez o Brasil com Zico. Boa bola de Silas. Está aí o Renato. Se quiser tem Silas. Toque de cabeça. Freude Rond. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando o Brasil e seleção do resto do mundo. De novo o Brasil, de novo na cobertura Demol. Muitas oportunidades nesses primeiros 45 minutos. 37. O Gilmar, na realidade, o Flávio não praticou uma defesa, hein? Uma. Nada. Está assistindo o jogo com absoluta tranquilidade, como se estivesse em Portugal, onde ele joga agora. E quando o estádio vibrando, alegre com a partida, faz a ola. Olha que coisa bonita, Luciano. Parece um jogo de decisão. E é uma festa brasileira em pleno norte da Itália. Uma grande festa brasileira no norte da Itália, feita pelos nossos queridos e irmãos italianos, né? Dá uma semelhança muito grande no espírito do italiano, no espírito brasileiro. Carinho com quem recebem os nossos jogadores. É um negócio muito sério. O senhor Spodenano está imaginando que o Brasil achou realmente a sua sede para o Mundial, mas infelizmente não pode ser Udine. Udine está no Grupo E do Mundial, mas é apenas a cidade que vai complementar o local do cabeça de chave, que seria Verona. O Brasil teria que ficar em Verona e mandaria os seus jogos em Verona. Portanto, nenhuma chance do Brasil ficar na cidade de Udine. A não ser que ele fique lá e vá jogar em outra cidade. São 150 quilômetros de distância. Permanece um para o Brasil, zero para a seleção do resto do mundo. Você acompanhando aqui pela Bandeirantes, o canal do esporte. 28 minutos, 20 segundos desse primeiro tempo. Futebol para você, direto de Udine. Brasil jogando um grande futebol. Agora o estádio é uma maravilha, hein? É uma maravilha o estádio. Olha o Brasil, Valdo. Zico. Boa bola tocada na direita para Ricardo. Cruzamento. Vamos ver quem chega na esquerda. Ninguém. Esse é o estádio Comunale del Friuli. É o estádio da Udine, é um estádio do município. Tem capacidade para 45 mil pessoas. Está praticamente pronto para o Mundial. Falta apenas fazer a parte de imprensa, os acertos na parte de imprensa. E será, como eu já disse, uma subsede do Grupo E. Há uma grande perspectiva do Brasil ficar sediado em Milão. O Brasil deve ser o número 13 da Copa do Mundo, hein? É, porque a cidade de Verona, que seria onde o Brasil teria que ser cabeça de chave para estar próximo a Udine, é muito próxima da Alemanha. E Verona deve ser a sede da Alemanha. Silas, olha o Careca, olha o Careca. Marcado ali pelo jogador João Pinto, tem ali também Gerets atrás. O colombiano está só olhando o Careca. Resposta brasileira com Dunga, de calcanhar. Valdo, 1 a 0 Brasil, gol de Dunga cobrando falta. Renato, não Renato. Volta-se até para o Brasil. O Brasil é um time que marca mais duro no meio de campo, hein? Seus jogadores. Olha o cruzamento fechado para o Gilmar. Quase, quase a seleção do resto do mundo empata o jogo. Faltou pouquinho com Águas. Olha o jogador português Águas. Porque ele teve tudo, tudo, tudo para fazer o gol, hein? Tudo. Foi uma linda jogada desse Redvan, esse jogador turco, que está sendo um dos melhores do resto do mundo. A jogada do Rui Águas foi linda. Para o jogo de festa, evidentemente, que a gente quer que vá para fora. Lógico, estamos torcendo para o Brasil claramente. Mas, de qualquer maneira, foi uma bonita jogada. Uma jogada plasticamente muito linda. Careca, Zico, Zico, Careca, vão ver. Agora, Careca tentou dominar na linha de fundo. Para trás, se der, não deu. Ganha esse canteio a seleção brasileira. Está aí o treinador da seleção do resto do mundo. Esse é o lead home de terno, de cabelo branco. De bigode é o Arthur Jorge e o outro daqui da pontinha é o Lutismo. Olha o lançamento para a grande área. A seleção do Brasil insiste. Vai aparecendo o Silas aí pela ponta direita. Renato, um pouco mais atrás. Cruzamento lá para a Careca. Saber se o Gisner marcou a falta na carregada de Valdo. Bandeirantes, o canal do esporte. Numa grande festa brasileira, feita na Itália para o grande brasileiro, Zico. 1 a 0, Brasil. Gol de Dunga. Valderrama. Trabalhando com Détari. Valderrama. Boa percepção do Silas na marcação. Agora sim, quem sabe, pinta o segundo do Brasil. Careca com Zico. Tem Renato. Vão ver Zico. Careca. Põe a bola na direita para Silas. Bateu muito alto, muito forte. Eu, se fosse o Zico, tentava um lance individual. Palavra de honra. Bate para o zagueirão desse daí. Traga a curtinha por dentro. Que vai entortar. Vai entortar. O último gol que o Zico fez na seleção brasileira foi exatamente contra o Iugoslávia. Aquele jogo de Recife que ele pintou três e fez. Depois disso, marcou mais. Foi na fase final de preparação para o Mundial de 86. Lá vai a seleção do resto do mundo. 1 a 0 para o Brasil. Cruzamento perigoso. Desviou a zaga. Gilmar. Gilmar. Segou. Pegou. Vem o goleiro Gilmar. Jogando em Portugal. Ele joga no Nacional da Ilha da Madeira. É uma equipe pequena da Ilha da Madeira. O time mais forte é o Marítimo de Funchal. Mas nota-se que está em boa fase. Desce Renato. Tenta o Brasil. Careca por ali. Bola recuada para o goleiro. Freude Rom. Olha o Lazzarone de terno aí. Tottoli de Toledo colocado ali atrás. Jogadores brasileiros em ritmo de péssimo. Júlio César. Lindo ali fixamente programado. 1 a 0 Brasil. Dunga. Júnior cortava. Seleção do resto do mundo. Esboça uma relação, né? Valderrama. Segura o colombiano. A chance do empate. Gilmar. Atenção. Gol. Francesco. 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 Seleção do resto do mundo. Dizia. Parte para uma reação. Empata a partida. 33. 33 minutos. Etapa inicial. Gilmar não conseguiu deter de vez. É claro. Nem poderia. Francesco. 1 a 1. Mas não retrata a realidade do jogo. Hein, Flávio? É verdade. Apenas nos últimos minutos. O time do resto do mundo realmente cresceu. Mas a verdade é que outra vez. Jogada desse Hidvan. Esse turco. Com a participação do Valderrama também. Mas olha o avanço dele. Houve um vacilo na nossa defesa. O rebote era inevitável. E o uruguaio Francesco. Que atua no futebol francês. Marca o seu gol. Que vai dar mais ritmo inclusive ao jogo. Vai cutucar um pouco mais o time brasileiro. Olha a seleção do resto do mundo. Na marca dos 33. Agora 34. Um para o Brasil. O Dunga. Um para a seleção do resto do mundo. Agora um grande espetáculo. Indiscutível. Um grande espetáculo. Détale. Olha só. Olha só. A tensão na zaga. O que é isso? O Brasil dominou. Mandou no jogo. Perdeu dois. Três gols. Não pode vacilar não com o time composto por jogadores altamente experientes. Mas como é a seleção do resto do mundo. Não dá. Mulher de chá para ninguém não. Ainda mais sabendo que tem televisão para o mundo todo. O segundo pau. Voltava ali Valdo. Olha a seleção do resto do mundo. Mais uma vez. Pelo lado direito. Advan. Bola foi tocada pelo Ricardo. Valdo, Valdo, Zico. Já dava a posição irregular do Renato. É normal. O Brasil começou num ritmo alucinante. Com muita velocidade. É normal que esse ritmo vá caindo. Começou na base do entusiasmo. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo o pessoal do resto do mundo foi se ajeitando em campo. São craques. São talentos. O Brasil não está jogando contra o vento. Está jogando contra uma seleção do resto do mundo. Jogadores da mais firma flor de todos os países representados. Olha o toque do careca. Renato mais uma vez impedido. Renato está me lembrando o buião no jogo de Ando Palmeiras na colocação. É isso aí. Então é normal que o Brasil tenha dificuldades. É lógico. O jogo não vai ser fácil. Pode esperar que agora, nesse momento, o resto do mundo um pouquinho melhor. Por outro lado, de repente, acertamos um contra-ataque aí e fazemos o segundo. permanece um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo num grande jogo direto de Udine, Bandeirantes, o canal do esporte. Voyage, um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. Marcação ali do careca. Olha o Brasil saindo. Vamos lá, careca. Acredita. Renato pelo comando. Limpou o lance. Espera a chegada de quem? Júnior. Boa bola para ele, para ele. Quem sabe dois da marcação grande tinta. Que jogada espetacular, espetacular de Zico. Levando dois na linha de fundo. Quase, quase fazemos um golaço, Zico. E o careca foi lá, tapinha nas costas. O Júnior também. Vale a pena você rever. Olha o galo. Que puxada maravilhosa. Olha lá, protegeu com a perna direita. Tinha que fazer, tinha que fazer. Olha o escanteio para a seleção brasileira. Sai bem o goleiro. Sai bem o goleiro. Preu de Rom. Bandeirantes, o canal do esporte. Puxa que jogão. Puxa que cerveja. E tobescó. Você viu ali o Lidl Roman, olhando ou não? É, segundo o narrador italiano, ele está extasiado com o que está vendo. E é para estar, viu, Luciano? Mas é para estar e o futebol brasileiro vai dever muito a esse jogo, hein? Porque se o mundo não acreditava no futebol brasileiro, passa a respeitar de novo. Impressionante o que joga hoje a seleção brasileira. Que joga muita bola, muita bola. Matou bonito no peito, Mose. E dá gosto de ver, né? Quer dizer, você tem um objetivo, você tem um parâmetro. Sabe? Porque se o futebol doméstico não está muito bem, e você tem esses parâmetros, você diz, nós chegamos lá. Agora, quando você não tem o parâmetro, fica difícil engolir uma entre safra. Mas esse time está bom. Domínio do Ricardo do Guarani. Bem, é só compararmos, e tem que ser feito isso, essa é a seleção com a seleção que jogou com o Equador, recentemente, em Cuiabá. Evidentemente que esse time está muito mais armado, é um time muito mais experimentado, é o time da eliminatória, é claro. Olha o Valdo, vai embora, acredita na tabela. Quase, quase. Voltou um pouquinho ali. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Bandeirantes, o canal do esporte. Impacte o videocassete estéreo da Gradiente. O que tem de torcedor brasileiro ali também não é brincadeira, hein? Sebastião Lazzarone olhando e dizendo, meu Deus do céu, que diferença. 38 minutos e 30 segundos. Sem nenhum menosprezo a qualquer jogador da atual seleção que está aqui. Mas há uma diferença de um vinho, de uma safra especialíssima, para um vinho que está começando agora a ficar um vinhozinho verde. Há uma diferença fundamental. Todo mundo deve entender o conceito e respeitar esse trabalho. Mas essa seleção que aí está, é uma seleção que enche os olhos, pelo menos hoje. Silas. Bom, essa é a nossa realidade, Luciano. A verdade é essa. Não adianta, claro que temos que fazer a mudança, mas aí nós temos vários jogadores jovens. O Silas tem 24 anos, se tanto, na verdade. O Renato tem 28, 27 anos. Tem muita gente jovem também nesse time. Foi derrubado ali o Valdo. Cobrasta para a seleção brasileira. Lidl, mas é fácil de jogar a zona com essa squadra. É fácil, Lidl. É, é bastante, mas é também difícil de jogar contra uma outra squadra que o calçona muito bem e é muito forte. Porra, temos uma squadra muito espilhada em avanço. É, a joga é muito difícil, é muito forte. A palavra do técnico Lidl Holm, perguntado, o repórter perguntou se ele achava que era fácil jogar em zona, no tipo de marcação por zona como ele está jogando. Ele falou, é, fácil jogar por zona é. Olha aí o Brasil. O difícil é marcar esses jogadores, essas feras. Olha o Renato, para Zico, bom toque de bola, para Valdo. O Zico está na marca do pênalti. Dá para ele, dá para ele. Segura, Freude Romb. Está aí o goleirão da seleção do resto do mundo, que vai empatando com o Brasil. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Bandeirantes do canal do Espolar. Valdo, Júnior. Aí o Júnior. Chamando o Mouser com o Ricardo. Recebendo o Zico. A bola invariavelmente passa pelo pé do Zico. Júnior. Vai abrindo o Valdo. Na direita. Toque de cabeça do Renato. O Zico quase ganhou. De novo o Brasil. Não perde a bola aí, que vai complicar o jogo. E o Dunga foi para matar o lance e não conseguiu. Tetari. Olha só a seleção do resto do mundo. Numa jogada errada do Ricardo. Francescoli. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tem tempo nesse primeiro tempo. O Dunga. Correndo o campo todo. Valdo, Zico. Na direita está colocado o Silas. Careca está lá pelo miolo. Dunga. Olha o Zico ao seu lado, Dunga. Bom toque para o Careca. O que é isso? Careca estava aqui na direita. E o Renato, né? Inconsequente no lance. Inconsequente. Um Brasil, um seleção do resto do mundo. Bandeirantes, o canal do esporte. 42 minutos desse primeiro tempo. Direto de Udine para você. Valdo, Zico. A descida do Brasil é boa. Agora, Renato. Contra dois. Está valendo, Zico. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Só espero que volte a jogar no segundo tempo. O Zico, o Careca está meio mancando ali. É, mas há muita dúvida, viu, Luciano? Falou que ele jogaria talvez apenas 30 minutos. Já estamos indo para um tempo inteiro. É, mas deixa ele aí. Deixa ele aí. Silas. Agora, Zico. Agora, você e o zagueiro. Boa abertura na esquerda para o Valdo. Olha o Careca chegando, Valdo. Boa pinta. Individualista demais. Individualista demais. Júnior na marcação. Júnior. 43 minutos deste primeiro tempo. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. E o Brasil está marcando ali. Em cima, hein? 43 minutos e 20 segundos. 43 minutos e 20 segundos. Dura o resto. Freude Hall. Colocando a bola fora da grande área para a Gered. O lançamento foi do João Pinto. Apertava a marcação, Silas. Volta. Pegou o árbitro italiano, Luigi Angiolini. Vou provar o derrama. O cabelo dele realmente é uma coisa... Diferente, não? Olha a chegada do lateral direito. João Pinto. Ricardo cortou. Último minuto deste primeiro tempo em Udine. Zico. Talvez os últimos instantes de Zico com a camisa da seleção brasileira. Boa bola para o Renato. Está valendo. Olha o gol do Brasil. Careca. Remanece um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Tempo regulamentar. Vai se esgotando. 44 minutos, 40 segundos. Zico, talvez no último lance dele, do galo. Vamos lá, Zico. Vai tentar bater para o gol no canto. Largou o goleiro. Olha o Zico. Vamos ver. Virou. Sai o goleiro para o de Romm. Girando o corpo e a saída do goleiro. Esse finalzinho de primeiro tempo em Udine. Quando encerra o primeiro tempo, Aniolim. E você estava revendo a jogada com o Renato pela ponta direita. Cria-se a expectativa da volta ou não do capitão brasileiro, Zico. Pelo que ele está jogando, pela maneira como se movimentou nesse primeiro tempo, tinha que voltar. Agora é uma decisão do Lazzarone. Eu acho que ele tinha que voltar. Eu creio até que é mais uma decisão do próprio Zico, viu, Luciano? É uma questão de como o Zico está se sentindo, o que ele quer. A torcida está pedindo, Zico, Zico, Zico. Vamos torcer para aquele voto, que está muito bonita a coisa. Primeiro tempo encerrado. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Bandeirantes, o canal do esporte. A seleção brasileira. O alemão passou por ali, parece que já está no time. O Careca retorna. A seleção brasileira. O Júnior está falando muito bem, o italiano, não é? É, já está há quatro anos na Itália, mas o curioso da declaração, que o Luciano até sorriu, é que a instrução do Lazzarone para o Zico, você faz o que você quiser. Mas é claro, o ordenador inteligente, por isso que eu sou ele, vai falar o quê? Faz o que você quiser e faz bem feito. É, e ele faz, é, então ficou tudo certo. Agora, é bom registrar que o Van Basten deu uma declaração no intervalo. Coisa impressionante, eu só vi o Zico jogar na Copa de 86, ou seja, já machucado. E ele parece que tem uma televisão na cabeça com várias câmeras e ele vê o campo todo em todos os momentos. Aconteceram alterações, nós vamos à medida que o jogo for seguindo, confirmando para os senhores. No Brasil, já presente em campo o alemão, me parece que também Júlio César. E eu não tenho muita certeza se o Zico voltou ou não, Luciano, mas voltou sim. Lá está o Zico também em campo. Vamos curtir mais um pouquinho a presença de Zico na seleção brasileira. Olha aí, a seleção do resto do mundo chegando e levando perigo, hein? O goleiro do Brasil também é João Leite agora. Está o João Leite, que também está jogando no futebol português. E vamos então, devagarzinho, confirmando os jogadores do resto do mundo que entraram também na partida. Muito bem, jogador alemão já está aí, o Zico, né? Continua na equipe brasileira. Júnior. São os primeiros instantes desse segundo tempo. Brasil 1, seleção do resto do mundo 1. Andrade também em campo. Olha o time brasileiro aí. Vamos ver? Vamos, Zico. Romário também em campo, hein? Isso é muito importante, porque ontem ele fez três gols jogando pelo PSV. Ontem. E é o artilheiro isolado no campeonato da Holanda. Olha a volta do alemão aí. E o domínio do jogador, da representação do Brasil. Está aí o alemão em campo. É uma transmissão da Bandeirantes para você acompanhando direto de U, de Nenhum, para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. O Zico permanece na equipe nesse segundo tempo. Bom, o alemão é um deles. O Andrade é outro. Esse número 13 aí é o... Quem que é o número 13 do Brasil aí? Júnior. Ou é o Milton ou é o Romário? O Milton não pode ser. É o Milton não. O Milton está machucado. Está machucado. Ele sofreu um acidente de carro. Está aí o Zico. Não, é o Milton mesmo. É o Milton. É o Milton mesmo. É o Milton. Eu olhei assim e falei, é o Milton. É, bateu o joelhinho e tal, mas que jogar, né? Só a minha que sou ele, né? Então o Milton está com a 13. O Romário está com a 21. Ou o Miller está com a 21. Acho que é o Miller. Vamos ver, vamos ver. Evidentemente que o amigo do Brasil deve estar pensando o que está acontecendo. Está acontecendo onde nós estamos aqui no Brasil e é difícil. Você identificar. Está ali voltando o Zico. Número 16. 16 é o Andrade. Exatamente. Bom, a seleção do resto do mundo, Stoicovic. Olha o Francescoli. Um a um marcador. Você acompanha aqui pela Mandeirantes. A partir de quarta-feira, 12 horas, direto de Jeddah. Brasil ao Alí com o Silvio e o Luiz Juarez Tuares. O Valdo permanece na equipe do Brasil. O Renato saiu pelo jeito. O Renato saiu pelo jeito. É um deles. O Silas deve ter saído. Precisa ver se o Dunga também não saiu. O Ricardo do lateral direito também saiu. Olha o Alemão de lateral direito. Esse é o Romário. O Romário tocando ali atrás. Júnior. O Valdo. O Romário está ali na grande área. Precisa ver se o Careca está em campo. Parece que está também. Júnior. Andrade. Júlio César é que está com a 16. Olha o Júlio César. O Júlio está com a 14, hein? A impressão que eu tenho do Andrade está com a 16. Andrade 16 e o Júlio 14. Está certo. E a festa lá para o Zico lá atrás, né? É. Essa daí. Dá uma olhada só que beleza que fica o estádio. Tentativa de Valdo para a seleção do Brasil. O Júlio César está ali com a 14. Passou ali o Milton. O Zico tocando na bola. Alemão jogando do lateral direito. Porque tanto o Ricardo saiu. O Júnior. Agora eu quero ver com essa fumaça que está aí. O Brasil atacando, hein? Andrade. Zico. De novo. Milton. Bom toque para o Zico, hein? De calcanhar, feito pelo Careca. Careca e Romário, hein? É uma bela situação. É um grande ataque que tem a seleção brasileira logo no início desse segundo tempo. Chega o alemão dividindo, rachando ali. E ele entrou de uma maneira mais dura. Sentiu a perna do jogador alemão. Bandeirantes, o canal do esporte. Bom, então, o jogador João Leite está no gol. Quer dizer, o goleiro João Leite está no gol. Lateral direito passa a ser o alemão. O zagueiro central passa a ser o Júlio César. Esta sabendo a quarta zaga quem é que está. Se o Mozart está ali ou não. Lateral esquerdo, o Júnior continua. O meio de campo bastante alterado com as entradas do Andrade. Além do Andrade tem mais o Milton. O Zico permanece no time. O Careca permanece no time. Saiu o Renato. Entrou o Romário. O Valdo está no time. O Valdo está no time. Já deu. Já deu. Esse é o time brasileiro para o segundo tempo. E a partida paralisada. Puxa vida, o alemão teve uma entrada dura, hein? Ele parece que sentiu o joelho na entrada. Foi um lance claramente involuntário. Ele até que prensou a bola. Mas, de qualquer maneira, o alemão está numa fase ruim. Ele vem de problemas. Aí o trio dos treinadores do resto do mundo. Ele vem de problemas de hepatite. Está voltando agora ao futebol com o São Nápoles. Vamos esperar que não haja nada de mais. Está tudo bem. Vai lá o alemão. Vamos. Bola para frente. Sebastião Lazzarante está gritando. Pergunta se dá. O Lídio Toledo voltava ali com o notal do Jackson. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Já no segundo tempo, você acompanhando aqui pela Bandeirantes. Olha o Valde. Eu estou achando que o Miller está em campo, hein? Olha o Brasil. Tentativa de Zico. Careca vai pela meia-direita. Já na grandeada batendo para o gol. Cai bem o goleirão. Nassayev. Nassayev já é o goleiro. E a dupla Zico e Careca deu muitas alegrias. Nos poucos momentos que o Zico jogou na Copa de 86. E agora deu para a gente se relembrar, né? A bola batia ali no Milton. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Jorge, avete preso sul serio a esta partita? Sim, se deve. Tanto é, o fallo, o infortunio da Alemão. Sim, sim. Credo que se joga a sério. E no segundo tempo, credo que a squadra tenha melhorado, taticamente, porque... Provavelmente o Lidl me disse. No primeiro tempo, os jogadores mezzo campo, todos ofensivos. Olha a bola do Junior. É esplêndida, esplêndida. Careca desceu como ponta, cruzou. E no segundo tempo, Chegava tarde ali o Junior. Arma-se a seleção do resto do mundo. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. O Alemão já recuperado. Milton volta ali para marcar. Saiu o Júlio César. Na antecipação, Francescoli. Acompanha, Andrade! E o Lázaro está dizendo, acompanha, Andrade. Não deixa, não. Stojkovic. Arremesso lateral para a seleção do resto do mundo. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Já tem gente se preparando aí. Tita. Opa. Olha o Zico. Para Careca. Passou Milton lá no campo de ataque. Boa tabela. Careca tem o Zico no tomando. Pou a bola para o Zico. Grande toque, pintou o segundo. Na trave, na trave! Um lançamento perfeito do Zico. Perfeito do Zico. Felizmente o lance estava parado. O lance de impedimento. Mas de qualquer maneira, foi um grande lance, hein? Que bolaça. Olha só. O Milton bateu seco. O Dassa Eve está certo que ele saiu da jogada. Mas não ia pegar também, não. O chute cruzado. Grande jogada brasileira. Parece que o time brasileiro voltou, apesar de muito alterado. Num bom ritmo outra vez, Luciano. E aí que fica sempre aquela discussão, né? Por que que o Zico vai parar, né? Eu acho que o Zico é um jogador que tem que ser preservado. Até para jogar alguns minutos nas eliminatórias. O maestro do time, né? Um lançamento desse coloca sempre alguém na cara do gol. A gente aqui no Brasil, a gente tem mania de encerrar logo com a carreira dos jogadores. Eu acho que deveria haver um respaldo maior. É claro que o Zico não está mais em condição de disputar um campeonato carioca duríssimo. E a Cabo Frio, e a Petrópolis. Mas serve ainda ao futebol brasileiro como está servindo hoje. A nível internacional. Olha o careca ali. Um a um é o marcador. João Pinto. Olha o Júnior. O Moser continua no time. Bola colocada fora, escanteio para a seleção do resto do mundo. Tudo bem que é festa e tal, mas o pessoal do resto do mundo não mudou quase ninguém, hein? Eles estão querendo ganhar o jogo mesmo. Não tem negócio de festa, mas com a vitória deles, hein? Olha a cobrança do escanteio lá para a grande área. Seleção do resto do mundo tentando chegar para a marcação do seu segundo gol. É uma boa saída. É uma boa saída. Resta saber se acredita mais do que nunca careca. João Lezico. Boa bola aprofundada para o Milton. Alemão. Tentativa de Andrade. E o Alemão acabou carimbando as legas da seleção do resto do mundo. Arremesso lateral é para o time do Brasil. Alemão. Bom cruzamento na linha de fundo. Dastayev. Dastayev. Defende bem o goleiro Dastayev. Dastayev é soviético e está jogando atualmente no Sevilha da Espanha. Cabeçada bonita do jogador brasileiro. É muito bom. O careca. De frente aí dá para você ver. Daqui a pouco o Tita na seleção brasileira. Um para o Brasil. Um para a seleção do resto do mundo. Bola de graça para o Brasil. Bandeirantes do canal do esporte. Voyage. Um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. Saiu o Valdo, hein? Entra a Tita na seleção do Brasil. Sai o Valdo. Tita é jogador do Pescara. Já fez oito gols no campeonato italiano. Tendo uma grande sensação. Foi o primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol da Alemanha. E está muito bem na Itália também. Olha o Brasil se armando. Vai embora a careca. Olha o Zico pelo miolo. Para ele tinha o careca também dentro da grande área. Um Brasil, um seleção do resto do mundo. Você acompanhando aqui pela Bandeirantes. Quarta-feira direto de Jeddah Brasil. Alali com o Silvio Luiz e Joaraes Soares. É o Miller, hein? Essa camisa 21 aí. Olha a equipe do Brasil. Flávio, Flávio. Dá mais para o Miller do que o Romário, hein? Ah, não. É Romário, seguramente. Seguramente. Segura. Alemão. Até porque, Luciano, o Miller era dúvida. Ele estava com problema físico. E talvez não tenha nem comparecido a festa do Zico. Bola tocada para Milton. Então quem fez a base ali foi o Romário. Da Saiev. E vai ir. E vai ir agora no aquecimento. Boa número 22. Deve sair o careca, né? Zico. Puxou de um lado, do outro lado. Abriu lateralmente e para a careca. Vai embora o careca. Vamos ver. O que é isso? Careca está ciscando de um lado, ciscando do outro. João Pinto vai cobrar o arremesso lateral para a seleção do resto do mundo. Um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Na despedida de Zico. Da seleção brasileira. Daqui a pouquinho o Evair no time do Brasil. Alemão. Boa finta do alemão. Milton. Tem o Andrade um pouco mais à frente. Lateralmente preferindo a Júnior. O Tita está ao seu lado. Olha o Romário. Zico. Olha a tabela. Vamos ver, Zico. Tentava o calcanhar ali, não conseguia. Vem a seleção do resto do mundo, transando ali com o Détari. Détari que está jogando muito bem, número 14, é húngaro, joga no futebol da Grécia, no Olimpíadas da Grécia. Um jogador que está em campo no time do resto do mundo é Mikhailovic, número 16. Mikhailovic, 16, entrou no lugar do Valderrama. Careca, Tita. Já na marca dos 15 minutos desse segundo tempo para você, acompanhando aqui na Bandeirante. Zoom para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Fica à frente ali do alemão. Francescolli pedia. Passando por quatro jogadores brasileiros, assim não dá, né? Tita. Careca. Olha o meu Careca. Positivamente não dá uma boa fase. Na próxima quarta-feira você terá Brasil e El Ali. Direto de Getá. Silvio Luiz, o Alex Soares, na Estão, você vai ver aqui a melhor transmissão na Bandeirantes. E agora, hein? Vão deixar o Uruguai sozinho ali. Francescolli. Bom toque de bola. João Leite apenas observa. Um bom contra-ataque da seleção do resto do mundo, levando perigo para o Brasil. É, o Rui Águas acabou perdendo a maior chance da equipe do resto do mundo nesse segundo tempo. E, aliás, como não se alterou muito, está sentindo menos a dificuldade de adaptação. O time brasileiro muito mexido, tinha que mexer, é uma festa, é óbvio. E, com isso, a gente nota o time do resto do mundo um pouquinho mais forte nesse segundo tempo, com mais oportunidades claras do que o próprio time brasileiro. Vai embora o Brasil. Cerco de seguir a Careca. Antônio? Antônio, desculpe. É, o Careca deixou o gramado, entrou Evair. Isso, Evair, mais um em campo. O Careca bastante cansado, conversando com os companheiros da televisão italiana. É bastante bom. São as bases do Brasil e da Itália 90. É, esperamos, né? Continuamos com o Zé Forte, claro. Laborando na Europa e dovo o Sevilla Nacional em 90. Perguntar se esse time é a base do Brasil para a Copa de 90, o Careca diz que espera que sim, enquanto eles trabalham na Europa e depois se juntar no Brasil. Recuperação da seleção do resto do mundo. Alemão correndo juntamente com o número 17. Estou em convite. Dezessete minutos desse segundo tempo. Estava ali em Bahia. Está sendo preparado mais um jogador do Brasil, hein? Parece ser branco. É o branco. Olha só o resto do mundo, apertando, apertando. Tita. Vai jogando o Brasil. Zico. Parou, prendeu, olhou. Lançamento é bom na esquerda. Excelente o lançamento. Romário. Evair. Grandalhão, Evair. Andrade. Colocou a frente. Vai lá para a grande área, hein? Pelo meio fica mais difícil, né? Há um bloqueio muito maior da seleção do resto do mundo. Você acompanhando aqui na Bandeirantes, um para o Brasil, um para a seleção do resto do mundo. Andrade. Não conseguiu o domínio. Olha só, fechando do lado esquerdo, Francescoli. Olha o perigo. E aí, olha só, fechando do lado esquerdo, um para o Brasil, um para o Brasil. E eu quase errei aqui, porque o John Leite, a bola passou debaixo do corpo do John Leite, hein? Olha lá. Ele bateu como a bola chegou, bateu seco, jogador Netany, mas a verdade é que a falha já foi lá no princípio. Não havia ninguém na marcação para a jogada do Stoicovich. Ele cruzou como quis, o rebote foi falho e o chute seco... Olha o Brasil. O chute seco de Netany, Netany, que já havia marcado um gol contra a seleção brasileira. Era aquele amistoso antes do Mundial. Aqueles 3 a 0 da Hungria no Brasil. Ele volta a marcar. Seleção do resto do mundo em vantagem frente ao Brasil, 2 a 1. O Brasil começou jogando uma partida espetacular. Milton. Tem muito tempo ainda, tem mais de 24 minutos e 30. O pensamento era para o Junior. Stoicovich. Ganhando o Junior. Passa a frente à seleção do resto do mundo, 2 a 1. E agora os bombeiros chegaram e os apupos exatamente para os bombeiros que apagam o fogo daquele papel esparramado ali. Olha o cruzamento que vai sair da linha de fundo, fechado, perigoso, saiu com muita curva, tiro de meta para a seleção do Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. A partida está quente, puxa uma score gelada e toma score. Mais uma alteração na seleção do Brasil. Vai entrar Branco, saindo o Junior. Branco, número 15 do Brasil. Bom, o João Leite entrou, o Tito entrou, o Milton, o Andrade, só está faltando o Douglas. Só falta o Douglas, realmente. Só falta o Douglas. O Branco que também já jogou no futebol italiano, já jogou no time do Breccia. Foi para a segunda divisão com o Breccia e agora atua em Portugal também. Lançamento do Zico lá para a porta direita. E o Zico está ali. Boa bola tocada, posição irregular. Posição irregular do Milton. Quase, quase, né? Um a um. Evidente que ninguém joga para perder, evidente que o resultado conta, mas conta relativamente. É um jogo de festa, uma homenagem ao Zico. Não há marcação mais rígida. Deixa-se jogar normalmente, tanto é que surgiram apenas uma jogada dura e de uma maneira claramente involuntária, aquele lanche do alemão. A imagem que fica da seleção brasileira é exatamente daqueles primeiros 15, 20 minutos que foram fulminantes. Depois, logicamente, diminuiu-se o ritmo. Esses jogadores estão jogando em lugares diferentes. Mas está muito claro que esse é um time que nos deixa muita esperança de uma boa figura nas eliminatórias e até na Copa do Mundo. É a base da seleção, é 80% do time brasileiro. Não resta a menor tempo. Falta cometida pelo Júlio César, apontada pelo árbitro italiano. Nesta quarta-feira, estou com o Mercenio César. Doze horas, direto, você terá de Getá, Brasil, até ali. Esse é o Mercenio César, ponta esquerda da seleção da Romênia, no Mundial de 70, que fala, é poliglota, ele fala inclusive português. E foi treinador da seleção da Romênia e hoje é técnico do Dinamo de Bucaresti. Deve atuar no futebol italiano na próxima temporada por alguma grande equipe. Lido, não, não falo mais. Uma equipe forte do trabalho. Uma equipe forte, visto que está tenendo testa, anzi, está vincendo com o Brasileiro. Sim, é verdade, não me esperava com essa história, mas nós jogamos um calço mais prático. Olha só, mais uma ou não? Boa fora. Nós começamos muito mal. É, está dizendo que o início do jogo, a seleção do resto do mundo não se encontrava. E foi quando o Brasil realmente jogou a melhor parte da partida. Os jogadores hanno capito que devem fazer um jogo completo de atacos e de defesa. Graças a Luchesco, a linha é longa. Dois para a seleção do resto do mundo, um para a seleção brasileira. Bola fora, arremesso lateral que favorece a equipe do resto do mundo. Bandeirantes, o canal do esporte. Impacto, videocassete estéreo da Gradiente. Lá atrás da zaga, sai jogando Demol. Vinte e quatro minutos desse segundo tempo, dois a um. Vamos ver se o Brasil consegue achar um gol aí para empatar essa partida, né? Agora, tabelando pelo miolo desse jeito, não vai chegar lá tão fácil, não. Porque a defesa está muito sólida. O Brasil vai ter que se readaptar outra vez, né, Luciano? Agora ele vai ter que treinar em campo. Ele vai ter que fazer o que a seleção do resto do mundo tem que fazer no primeiro tempo. Se acertar, se assentar, criar o esquema de aproximação. Mudou tudo, né? O ataque no primeiro tempo era Careca e Renato. Agora é Romário e Evair. Só por aí já dá para se notar que a coisa mudou muito, mudou demais. E a defesa mudou inteira, portanto, vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco o Brasil cresce outra vez. Olha o Milton, vai levando a bola, leva bem. Boa fita do Milton, boa evolução do Milton. Evair para Milton, invadiu a grande área. Para trás, Tassayev. Se ele conseguisse estar para trás, tinha o Romário, tinha o próprio Zico, né? É uma transmissão da Bandeirantes para você. Um para o Brasil, dois para a seleção do resto do mundo. Estou em convite. Esse é perigoso, mas deixou o homem para livre, livre ali. O que é isso? Jogador do Estrela Vermelha é da Yugoslávia. Um dos maiores destaques da Copa dos Campeões até agora. Zico vai ter para a intermediária, viu o espaço. Vamos ver para quem. Quando o Romário tentou sair, escorregou. E o lançamento, o Zico parece estapafúrdio, mas acontece que o Romário escorregou. Ficou alemão. Vai se dar com gás, hein? Voltou lá. Na próxima quarta-feira, às 12 horas, você terá direto de Jeddah, Brasil e Ali. Luciano, nos 88 jogos que o Zico fez, vamos lá. Olha só. Olha o Tita. Tentativa do Tita. Abre, cai uma à esquerda. Isso, está aí. Tem que puxar alguém na defesa. E vai aí. Olha o branco. Do jeito que chegou, cruzou, cruzou mal. Recuperação do Andrade. Está faltando um pouquinho mais de alguém assumir a ponta, né? E o Brasil está com todo mundo embolado no miolo. Então, dos 88 jogos que o Zico disputou na seleção, ele só perdeu três. Dois amistosos e aquele fatídico jogo contra a Itália na Copa de 82. É um número bastante respeitável e dos quais ele fez nos 88 jogos, lembrando 66 gols. No carrinho, o Júlio César, a melhor para a seleção brasileira. Taize, vamos ver. Júlio César passou para ele. Seria um lançamento para o Júlio César. Houve o toque. Houve o toque do meio campista ali. Combrança para a seleção brasileira. Branco. Falta. Falta apontada pelo árbitro italiano. Cobrança para o Júlio César. Combrou curto. Zico. Contra dois. Vamos ver. Estão prendendo demais. Prendendo demais. O Evair agora prendeu e o juiz não deu a falta. É o... Tentou se cavar uma faltinha que dali era a pênalti, né, Luizinho? Pro Zico era a pênalti. E a própria torcida estava querendo a falta, que não foi marcada pelo árbitro. Estava voltando. Tethery. Dois a um para a seleção do resto do mundo. Vinte e sete minutos, trinta segundos. Na quarta-feira tem mais. Brasil. Al-Ali. Al-Ali. Francesco ali. Chamava o Stoicovich. Tenta ali. Aperta aí, Zico. Isso, alemão. Quem vem de trás pode amar melhor. Olha a armação para o jogador brasileiro Romário. Uma boa espalma da Saiev. Espalmou da Saiev e a bola ia no canto esquerdo alto. Escanteio para a seleção do Brasil. Luina da Saiev. O Zico, né? Foi o Zico lá de fora metendo na gaveta, hein? Quase quatro. E está certo de chutar dali. Deixaram de chutar, hein? Escanteio na ponta direita para a equipe brasileira. Dois a um seleção do resto do mundo. Sobra do Brasil. Júlio César. Não faz isso. Não faz isso. Franco. Romário. Andrade. Vamos lá, Andrade. Pela meia com o Zico. Dois a marcação dele. Sentava o toque de calcanhar. Sobrava a um, que era o jogador. De mol. Olha o contra-ataque da seleção do resto do mundo atrás do Júlio César. Falta. Falta apanhada pelo árbitro italiano em cima de Rui Águas. Bandeirantes, o canal do esporte. Acendei. Vamos entrar. Vamos entrar na barra. Trinta minutos desse segundo tempo. O placar de dois a um para a seleção do resto do mundo. João Leite está pedindo para o Tito entrar mais. Olha a bomba, hein? João Leite, ou ele está muito bem de golpe de vista. Já tinha ido, hein? Fácil, fácil. Porque nem se mexeu. Quem sabe uma informação estatística ajuda, né? Quando o Pelé parou, o último jogo dele foi um dois a dois, né, Luciano? Foi contra o Iugoslávia no Maracanã, um dois a dois. Quem sabe repetimos que segundo artilheiro da seleção, né? É, o João Leite não estava bem de golpe de vista. Porque ele não ia chegar nunca nessa bola. A conta foi provada pelo Tito ali. Dois a um. Vamos lá, Zico. Boa bola por cobertura. Estava tentando uma sola contra o jogador Romário, hein? Parece que houve um tapinha ali e passou o batido, hein? É. Agora vai entrar o Douglas. João Pinto. Vai cortar! Vai cortar! Lá do lado esquerdo, a seleção do resto do mundo, olha a repetição. É, e foi mesmo, hein? E não foi a sola, não. Foi a mão na bola. Andrade. Zico. Armação pela meia-direita, o Brasil descendo dois a um. O Zico acompanha. Boa bola do Hamilton. Hamilton. Esse é o tipo da jogada de falta de entrosamento, né? Vamos ver o lance, se foi pênalti mesmo. Vamos ver lá, Luciano. Olha lá. Quer ver? Foi com a mão mesmo, hein, amigo? Foi um tapa na bola, hein? Foi um tapaço na bola. Foi pênalti isso daí, hein? Claríssimo, hein? Pois é. Podia ser o dois a dois, né? E o Zico batendo, né? Mas isso sempre... Agora, pena que ele não gosta muito, não, viu? A lembrança não é boa, não. Mas ele bate, ele bate. Olha só, ganhou! João Leite saiu. Francesco, ele sempre perturbando ali. Devolução no goleiro brasileiro. Vai, Brancos. Altita. Zico. Tentou colocar pra fuga do Romário. Bandeirinha já dava posição irregular. E o Douglas deve entrar no lugar do Zico, né? É. Normalmente, sim, né? Mas eu não sei se o... Ao menos que o Zico tenha pedido pra sair, né? Não seria o caso. Só pra mim. Um pouco mais de 10, não seria o caso do Zico sair, não. Mas vai sair. É ele. É ele quem vai sair. O capitão... Zico. Entrega o bracelete de capitão... A braçadeira, né? Para o Mose. E com a camisa da seleção brasileira É homenageado inúdile na Itália. Olha só. Um momento triste para o futebol brasileiro. Um momento importante para o futebol brasileiro. Sim, sem dúbio. Estou 10 anos de carreira na Na Zionale. E... Eu sou muito feliz de ter... Finito a minha carreira na Na Zionale aqui hoje. O bilanço como é? A dar mais o Zico ao calcio, mais o calcio ao Zico? Penso... Tudo e dois insieme. Penso que... O calcio... Me dá um grande contributo. E eu sou contento de ter também dado um contributo ao calcio. Un único ramarico, forse, é esta sera. Um gol para este público. É, mas... Não é sido possível, né? Não é sempre que se pode... Magari se é um rigor. Não, não, mas... Penso que... O que importa é... Fazer a partida e... Isso é que está bem. E nós, como todos os esportivos, podemos só dizer... Graças a Zico. E passamos a linha a Bruno Longhi. Bom, resumindo, O Zico disse que não foi possível fazer o gol. Que não... Eles estavam querendo o gol, não era possível. Perguntou se o futebol deu mais ao Zico, o Zico ao futebol, né? Ele disse que as duas coisas foram mais ou menos iguais, né? Ele deu muito ao futebol, o futebol muito a ele. Exatamente. E lamentou não ter... Tido a oportunidade de fazer o gol. E pode, Luciano, o Zico começar uma nova carreira a partir do próximo ano. Já que há um convite formal da Udinese para que ele seja treinador da equipe A ou de uma equipe interior da Udinese. Equipe de Júnior, caso isso venha ali correr. Então, realmente, já o Zico tem uma proposta para trabalhar fora do Brasil. Olha que maravilha. Velas acesas, né? De pedido o Zico. Mas, realmente, coisa linda. Coisa arrepiante, Luciano. Uma grande festa feita pelos italianos para o jogador brasileiro Zico. Uma demonstração de muito amor, de muito carinho, de muita amizade pelo atleta brasileiro que defendeu a Udinese. Só espero que aqui no Brasil a gente tenha também a mesma capacidade de realizar uma despedida para o jogador Zico a camisa da seleção brasileira. Eu acho que merece. Pude até aproveitar e chamar o Rivelino para jogar uns 15 minutos. Mas um jogo, um jogo realmente oficial da seleção brasileira. Talvez até após a classificação, né? Tem a Copa América, após a classificação, num grande jogo, num grande espetáculo, chamando uma seleção europeia. Né? Vamos ver. Andrade. 2 a 1 para a seleção do resto do mundo. Romário. Chegando o Branco. 36 minutos, 9 minutos para o encerramento desta partida em que a seleção brasileira vai perdendo por 2 a 1. Muito mais para o goleiro Tassayev. Voltando na história, quando o Pelé saiu da sua despedida, o Brasil perdia também por 2 a 1. Aí, Gerson fez o gol do empate. E o Pelé tinha feito um gol, Gerson fez outro. Também Pelé se despediu da seleção sem fazer gol. Jogador Douglas. O alemão está marcando ali, barbaridade. O que corre o alemão, que marca. Olha lá. Foi falta. Falta em cima do Francescolli. Autor do primeiro gol da seleção do resto do mundo, que vai vencendo por 2 a 1. Falta do Douglas. Nesta quarta-feira, para você, direto de Jeddah, Brasil, Al-Ali. Silvio Luiz, Joarei Soares, para vocês. Vamos ver o Brasil descendo. Ebaia. Cobrou Ebaia. Douglas. Milton. Bom, a bola jogada no tiro. Na trave, na trave. Tita. Olha a sobra. Passa por toda a pequena área. Vai à direita. Tiro de meta para a seleção do resto do mundo. Numa jogada excepcional de Milton. O Brasil quase, quase empata o jogo. Olha só. Da Saeb já tinha ido, hein? O Jogador. 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 Você veja o lance. Aí o Tita, né? Acertando a trave do Da Saeb. Depois o Milton foi lá para a pequena área. E no cruzamento de Ivaí. Olha lá, chegou. Viu o pé dele, ele passou. Era só tocar e teremos aí o gol de empate. A coisa melhorou para a seleção brasileira. Está mais próxima do seu gol de empate. Vamos torcer um pouquinho de sorte, né? Que o da Saeb também vou te contar, hein? O Renato da Saeb também vou te contar, hein? Está batendo duas na trave dele, hein? E uma no primeiro tempo no... 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 No Renato. Derrubado o branco. Falta que favorece a seleção brasileira. Procura o gol do empate em Poudini, na Itália. Na despedida de Zico. 2 a 1, seleção do resto do mundo. Olha a cobrança do branco. Não aconteceu nada. Alemão. Milton. Que disposição tem o Milton, hein? Olha o Evair fugindo lá. Milton. Ganhou de 3 e 4 para a Evair. Ajeitou para o pé esquerdo. Podia ter chutado a Evair. Demorou demais. O time do Brasil está com muitos toques. Muito preciosismo. 40 minutos, 20 segundos, nesse segundo tempo. 2 a 1, o resto do mundo. Bandeirantes do Canal do Esporte. Almas dilacerada. Detaria da chance para o terceiro. Bola fora. O húngaro virou na hora certinha, certinha. todo o time do Brasil foi para frente buscando o gol de empate. 2 a 1. Bandeirantes do Canal do Esporte. O Milton vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações no como. Fala-se até numa passagem para uma equipe maior. Como como é uma equipe pequena, a gente não teve a oportunidade de ver o Milton jogando aqui nas transições do campeonato italiano. Mas realmente, Luciano, ele que teve um acidente, eu relembro, na sexta-feira, bateu o carro, machucou o joelho, chegou até a ser vetado para esse jogo. De repente apareceu e teve uma brilhante atuação nesse segundo tempo. É um nome que me parece absolutamente indispensável à seleção das eliminatórias. Alemão. Restando 3 minutos 30 segundos para o encerramento desse amistoso internacional. 2 para a seleção do resto do mundo. 1 para o Brasil. Milton. Torikovic. Subiu antes. Foi empurrado o capitão Moser. Lá vai o Brasil, Tita. Agora o Romário também não se apresentou, hein? Talvez desgastado pelo jogo de ontem, né? Ele realmente teve uma má atuação. Muito escondido, não saiu para o jogo. Realmente fraca a atuação do jogador Romário. Vamos caminhando para o final dessa partida. 2 a 1. Tivemos um primeiro tempo de grandes momentos. O Brasil meteu 3 bolas na trave. Uma no primeiro tempo, duas no segundo. É só sorte para o time brasileiro. Pelo que fez no primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols. 4 gols, não seria exagero falarmos assim. No segundo tempo foi realmente em virtude de várias alterações envolvidas pela seleção do resto do mundo. E teve azar de tomar os gols. Isso pesou, pelo menos até agora, no resultado. Vai o Brasil. O Zico está lá dentro. No vestiário, não. Grande defesa de Zachayeli. O Zico está ali torcendo no túnel. Nesse finalzinho de partida. 43 minutos. Quarta e três minutos. Seleção do resto do mundo. 2, Brasil 1. 43 minutos, 40 segundos. Sentiu a perna o Milton. Bandeirantes, o canal do esporte. Voyage, um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. O negócio não foi fácil na perna do Milton, na perna esquerda, hein? É o Demol, que é um belga que joga no Bolonha da Itália. Entrou pegando o joelho do Milton. Foi numa bola apressada, evidentemente. De qualquer maneira, um bom lance, hein? Podemos aí, temos grandes cobradores de falta. O próprio Zita, que entrou também muito bem na partida. Você sabe, acerta aí, temos empate. Tá difícil pro Milton. Tá difícil. 44 minutos, 20 segundos. Nesta quarta-feira, pra você, direto de Jeddah, Brasil El Ali. Silvio Luiz, o Arei Soares, aqui na Bandeirantes. Neste ano não tivemos muito frio no continente europeu, mas ainda os torcedores com agasalhos, né? Já vamos passando para a primavera. Mas mesmo assim, no jogo noturno na Itália, temperatura um pouco mais baixa. Luiz Agnolim. Já olhou o relógio, já descontou o que tinha que descontar, porque o tempo regulamentar está esgotado, 45 minutos. Tem que descontar um, não vai passar de um minuto. Uma das últimas oportunidades da seleção brasileira, se não a última, hein? Olha a cobrança de falta. O Brasil fez 1x0 com o Dunga cobrando falta. Não esperou, não descontou, terminou. Na despedida de Zico, da seleção brasileira, 2 para a seleção do resto do mundo. 1 para a seleção do Brasil. Num jogo de muita alternativa, de bons lances, principalmente no primeiro tempo. Flávio Prado. Bem, foi um jogo lindo, sob todos os aspectos, e ficou evidenciado o espírito com que o resto do mundo encarou a partida. No sentido em que, no segundo tempo, fez duas alterações. Tirou o goleiro e tirou o Valderrama, que estava andando, que estava jogando mal no primeiro tempo. O Brasil colocou todo mundo, era uma homenagem ao Zico. Evidentemente, isso tirou muito da força do time brasileiro. Evidentemente, com isso, cresceu o time do resto do mundo. Fez o segundo tempo mais forte do que o time brasileiro. O Brasil poderia ter decidido no primeiro tempo. Não foi feliz. Mesmo assim, nessa segunda etapa, chutou duas bolas contra a traje do Daçaev. Foi uma partida bonita, uma partida que gostou realmente Zico para o outro, ou no momento certo. Ele teve uma situação digna do seu grande futebol, dos seus, agora, 89 jogos na seleção, dos seus 66 gols marcados, e principalmente da condição de segundo maior ativeiro da história da seleção brasileira. Vamos ver se conseguimos, eu indico mais uma coisa. Tu hai preso a maglia número 10, que é o Tito. Para mim, o número não é importante, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é estar em esta squadra nacional, servir a minha nacional, principalmente jogar este Mundial no 90. Milton, o segundo tempo é ser um de vocês dois, prender a maglia de pico. O Tito está dizendo que o problema do número da camisa é o que menos importa, o que importa é estar com a seleção brasileira para disputar a Copa. São Milton. Todo mundo repetindo, é uma frase, né? Eles gostam de trabalhar nos clubes italianos, esperando que possam ser chamados para a seleção brasileira. Agora, que se ouçam essa frase, né? Que ouçam essa frase, pelo amor de Deus. Temos que chamar de pessoal, porque há um preconceito no Brasil, que você gosta de chamar jogador europeu, ou jogador brasileiro na Europa, no exterior, de modo geral, mas temos que chamar. Porque, sem dúvida, essa seleção mostrou a sua força, mostrou que são jogadores, inclusive, mais atualizados com relação à força do futebol europeu, a maneira como se joga na Europa. E, com isso, para que os senhores tenham uma ideia de como foi bom o aproveitamento em termos de espetáculo, nós tivemos, nesse segundo tempo, 16 chutes a gol do Brasil, 8 chutes a gol do resto do mundo. Só por aí dá para se ver, né? 24 chutes a gol numa partida.